As ruas planejadas, os canteiros arborizados, dão à cidade de Maringá o título de cidade-jardim. Acostumada com a organização e a presença constante da natureza, a população maringaense tem cada vez mais se preocupado com o meio ambiente e consumido ecologicamente. No curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Maringá, o estudo da construção civil sustentável não está inserida na grade curricular. Mas o professor José Luiz Mioto faz questão de trabalhar esses parâmetros com os alunos. As construções sustentáveis elas nasceram a partir de um primeiro grande susto que nós tivemos no planeta, que foi na década de 70 com a crise do petróleo. Então se começou a refletir a respeito das possibilidades de diminuição do consumo de energia nas edificações. Posteriormente foram sendo incorporadas outras necessidades, como a necessidade de redução do consumo de água, de se ter uma maior durabilidade dessas construções, a necessidade de reduzir a quantidade de resíduos, a necessidade de consumir menos matérias-primas. O projeto de extensão rendeu uma parceria entre o WEM e uma construtora de Maringá no desenvolvimento de práticas ecológicas na construção de edifícios na cidade. Diego é engenheiro de obras da construtora e aponta que não é só nas pesquisas que a demanda por prédios sustentáveis existe. Maringá é uma cidade muito desenvolvida nos quesitos sustentabilidade. Então essa visibilidade, desde a nossa implantação da cidade, que foi uma cidade planejada, acontece também nesse momento da construção civil. A construção civil de Maringá tem essa carência, então a construtora quer trazer para Maringá um prédio verde, que tem a utilização dessa sustentabilidade incorporada no projeto, na execução e no produto final. O Conselho Internacional da Construção aponta a indústria da construção como o setor que mais consome recursos naturais e utiliza energia de forma intensiva. Portanto, o uso racional dos recursos é fundamental. Há pouco tempo atrás, cerca de 50% ou mais dos resíduos sólidos gerados nos centros urbanos eram procedentes da construção civil, o que nos força ainda mais a repensar nossos processos, a trabalhar com tecnologias que permitam reduzir a quantidade de consumo de matérias-primas que nós extraímos do planeta e a quantidade de poluentes que nós lançamos e de resíduos que nós geramos. Muito se ouve falar sobre ações sustentáveis depois da obra pronta. Mas há uma série de medidas que podem ser tomadas ainda no processo de construção do edifício. Daqui a gente pode apontar, por exemplo, o uso das escoras metálicas. Essa é uma prática positiva, porque se não se fizesse uso dessas escoras, a gente teria que fazer o uso das escoras de madeira. E as escoras de madeira, elas não têm o ajuste que a gente vê ali nessas escoras, então isso faz com que essas escoras sejam constantemente recortadas e a consequência disso é uma geração grande de resíduos no canteiro de obras. Nós temos aqui no canteiro a utilização da iluminação natural, tanto nos escritórios, nos vestiários e no refeitório. A reutilização de águas da chuva, tanto para regar a nossa horta, quanto nos sanitários. E nós temos os copos identificados por colaborador para minimizar o uso de um copo plástico. Então, cada colaborador tem um copo identificado, ele é responsável pelo uso e manutenção e a sepsia desse copo e ele faz uso no bebedouro que está aqui instalado ao lado. A norma exige que a consultora tenha que disponibilizar os copos para uso durante o expediente. Essa foi uma sugestão, inclusive, que nós demos para o nosso projeto de extensão para poder reduzir a quantidade de copos plásticos. Além das práticas alternativas, o aprimoramento da gestão dos materiais também pode ser uma ferramenta para evitar o desperdício. Então, a organização de areia, separado das britas, da argamassa, isso tudo faz parte de um modelo de gestão, que isso não traz aumento de custo para a construção, mas se a consultora não fizer isso, ela perde uma quantidade muito grande de materiais e aí sim, não só do lado econômico, mas do lado ambiental, a gente tem repercussões sérias, porque já houve um impacto na extração desses materiais, como areia, brita e os demais materiais de construção, na natureza. E se nós estamos gastando além daquilo que seria o necessário para a construção, nós estamos indo contra a sustentabilidade. Depois de uma queda acentuada no setor da construção civil, em 2018, a indústria promete aumentar as contratações, como indica uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. E esse aumento está diretamente ligado à sustentabilidade. Quem já se antecipou e investiu tempo e conhecimento nessa área foi o Arthur. Formando em engenharia civil pela Universidade Estadual de Maringá, dedicou-se ao estudo das práticas racionais na construção civil. Então foi bem interessante esse projeto, porque eu tive um desafio muito grande no começo. Algo que a gente tem pouco contato na faculdade é uma questão de fazer a aplicação das nossas pesquisas. Muitas vezes elas são muito investigatórias, esse tipo de coisa, e a gente não pensa tanto em uma situação prática e real daquilo.